Ele vem aí, ele não, eles, pra mostrar que a mistura de frevo e funk dá passinho. No palco do Calderola, companhia de frevo do Recife, Eliseu Nascimento, Paulo Fernando, Fabrício Fábio, Bruna Renata, Matheus Barbosa. Fui, sejam bem-vindos. Que gente bonita. Vocês são da onde? Recife. De Recife, obviamente, né? Eu anunciei a companhia de frevo do Recife, eu esperava o quê, não é, compadre? Mas são todos do Recife? Sim. Vocês estão juntos há quanto tempo? Há mais de oito anos. Ah, faz muito tempo já, então vocês se conhecem bem, vocês dançam juntos há bastante tempo. Isso. Estão preparados? Com certeza, nós temos prontos. Nasceu pronto já? Já nasceu no frevo? Essa é a última apresentação. Olha o desespero da Raquel lá em cima. Ela já tirou uns três calocos. Vocês têm a chance única de tirarem ela de lá. E conseguirem, não um, não dois, não três, mas dez mil reais. Maoi. Preparados? Jurados? De olho aqui no nosso número. Tá? Três. Dois. Um. O palco é de vocês. Já sabe, né? É o Zé Zoubi na voz. E o Alencar no beat. Pesada, hein? MC toda violenta, man. Do jeito que a favela gosta. Já chegou o carnaval. No ritmo do passinho. Quero ver tu misturar o frevo com o homem. Quero ver geral dançar o frevo com o passinho. Quero ver geral dançar. Já sabe, né? Nossa senhora, que joelho bom. Uau! Pelo amor de Deus. Nossa, que pulão. DJ Cabo Loso. Meu Deus, ele chutou a orelha. Nossa! Quero ver geral dançar o frevo com o passinho. Quero ver geral dançar. Já sabe, né? Nossa! Ai! Minha nossa! Quase lá. Uma salva de palmas, gente. Eu não sei o que que eu comento primeiro. Aquele voou. Esse aqui voou com os pés pra trás. Aqui deu as cambotas pra frente. Esse aqui jogou os bagulhos por baixo. Esse aqui... Foi você que chutou a própria orelha? Foi ele que chutou a própria orelha? Foi isso, gente. Quem que encosta o joelho na orelha? Que coisa bizarra. Só o cumpadi pra fazer isso. Não, nem o Reinaldo quer capoeira, gente. Esqueça, esqueça. Como é que você chuta o joelho na própria orelha? Esqueça. Você é o Eliseu. Não, você é o Eliseu. Deixa eu ver aqui. Eliseu, tá aqui. Paulo, tá lá na ponta o Paulo. Fabrício, aí, Bruna e Matheus. Eliseu, um pouquinho preocupado com você, bicho. Eu tô um pouquinho preocupado com você. Por que não? Rapaz, você subiu muito alto. Você jogou, assim, você pulou e projetou o seu corpo lá no terceiro andar. E eu não sei o que se passou na sua cabeça. Você resolveu cair no espacate, bicho. Fiquei preocupado. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Mesmo? Posso pedir pra você fazer de novo? Faço. Só o finalzinho? Aí, ó. Homenagem a Daiane dos Santos. Cartral. Você é um twist carpado, duplo, sem gelo. Sem gelo. Você vai sonhar com isso, meu onzeiro. Eu nunca tinha visto com tanta veemência. O chão tremeu. Nem brinca em casa. Você sabe o que faz. Vocês são tudo cascadurosa, gente. Isso aqui é faixa preta. Robson Nunes, tem a manhã de fazer um desse? Ah, só em outra encarnação, irmão. Imagina a desgraça. Sério, gente. Vamos falar a verdade, compadre. Se eu tentar fazer isso, acabou o programa de um mês. Eu vou ter que ser internado. Eu acho melhor você não tentar, porque eu preciso de você. Você precisa da minha roupa, né? É isso. Eu não faço de a roupa toda. Você precisa da roupa. Senhor! Chuta o joelho na orelha, gente. É uma coisa maluca. Não votem ainda. Raquel. Você sentiu o golpe ou você está confiante? Está confiante. Está confiante. Um pouquinho. Sentiu o golpe. Mais ou menos. Sentiu um pouquinho do golpe. Um pouquinho. Um pouquinho. Robson Nunes. Robson Nunes. Sem dar o seu voto, se você troca ou não, o que você achou desses malucos da companhia de frevo do Recife? Eu achei genial, gente. A mistura, né? Isso é Brasil, né? Misturar o funk com o frevo. Vou dizer, eu senti falta um pouco do frevo na música em si. Não nos movimentos, que vocês fazem muito. Mas na música eu senti um pouco da presença do frevo. Você queria um remix. É, eu senti mais o funk presente todo o tempo ali e faltou um pouco de frevo. Mas, em relação a vocês, a dança é impressionante. Não tenho o que dizer, cara. Parabéns. De verdade. Otávio da Mellan. Eu estou atordoadíssimo. Eu estou vendo. Não tem uma hora que ela deu uma passada de bandeira, que passava a bandeira para baixo e para baixo, que eu fiquei atordoadíssimo. Caiu tudo aqui. É, a gente fica... Parece que bate o... E aí você tinha falado... Você chutou a orelha e aí eu fiquei mais confuso ainda. Foi muito confuso, tudo. Foi. Foi tudo lindo, foi lindo. Eu concordo com o Robson. Parabéns, gente. Parabéns. Bem, a alegria que vocês dão, você é lindo. A gente vê vocês fazendo o movimento mais difícil, a gente vê vocês executando. Ela, então, faz brilhantemente. Maravilhosa. Sorrindo o tempo todo. É uma coisa... Você está rindo de dor, de ódio e de desespero. Você está rindo, né, querido? Ah, ah, mas... É lindo, é impressionante, gente. Mesmo, impressionante. Beto. Eu achei bacana. Realmente, eu só fotei... Eu senti um pouquinho, realmente, do frevo. A falta do frevo, né? Pensei que eles vão fazer, realmente, o frevão de Pernambuco. Mas a mistura ficou bonita, ficou bacana, ficou interessante, ficou diferente. Agora, eu confesso que eu senti aqui, quando ele caiu. É, bicho, uma loucura. Compadre. Eu senti. Eu senti também falta um pouco do frevo. E o naipe, ô, ô, meu naipe, poderia fazer um frevo aí? Pra ver se eles tivessem o mesmo frevo. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pode ser? Meu naipe, por favor. Se tinha alguma dúvida que eles faziam frevo, o diabo louro faz cor na minha frente, o cara de gente bonita demais. Ô, Tatão. Chegou de zoeira, marcando boeira no meio da praça, negando pirraça, se tu não se faz. O diabo louro faz cor na minha frente, o cara de gente bonita demais. A tradicional, a tradicional. Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Aê! Viva o nosso Pernambuco! Viva! Viva Pernambuco! Dúvida nenhuma da capacidade deles de dançar em um frevo. Eles vieram mostrar a mistura, né? É Frank com o frevo. A gente sabe que o frevo faz parte do DNA de qualquer um de Pernambuco. Mas o funk foi a novidade, né? Aí, deu uma sombrinha pro globolinho. Ah, vai. Olha, olha que joelho lubrificado, gente. Coisa boa, articulação boa. Que globolinho. Eita! Tá alongando, bicho. É difícil. Ele não tá nem enxergando. Tem que lembrar que ele não tá nem enxergando onde tá sombrinho, hein? Foi bom? Passou no desafio? Já foi? Passou. Agora eu quero fazer o desafio do passinho. Você indo atrás do globolinho agora. Agora que a gente vai ver. Solta aí, Geninho. E aí... Boa tarde! Oh, tá bonito isso! Ibai! Ibai! Salta! Uma salva de palmas! Foi uma bela batalha! Eu adorei ver a mistura! Vocês foram maravilhosos! Uma salva de palmas pros dois! Coisa linda de ver o corpo humano! Que corpo humano é capaz de fazer! Impressionante! Agora é o seguinte, meus queridos! Eu quero vocês do meu lado esquerdo! Por favor, podem vir todos aqui do meu lado esquerdo! Raquelzinha! Você que até agora... Conseguiu desbancar um caloco atrás do outro! Fica do meu lado direito! Chegou o grande momento agora! Tá? Decisão final! Vai se criando um clima terrível! Eu vou lembrar o pessoal de casa! E vou lembrar os nossos jurados! Vai se criando um clima, olha só! Agora, se vocês quiserem que os vencedores do nosso programa de hoje, os maiores calocos do Brasil, sejam a companhia de frevo, vocês colocam o joia pra cima! Se vocês querem que a campeã do nosso programa de hoje, a maior caloca do Brasil seja a Raquel, vocês colocam o dedo pra baixo! Vocês precisam de três dedos pra cima! Três joias! Dois! Quem vai levar os dez mil reais? Podem votar! Raquel! 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 Parabéns! Parabéns, Raquel! Você levou dez mil reais! Desbancou todo mundo! Quer mandar um recado pra quem? Pra todos vocês, muito obrigada de prazo! Muito obrigada de coração! E plateia também! Quem quiser acompanhar mais seu trabalho, qual a sua rede social? Raquel Freestyle em todas as redes sociais! Beijos! Muito bom! Uma salva de palmas pra Raquel!